Você Por que fizeste um voto a Jesus De levar a sua cruz Sem jamais desanimar E começaste então a caminhar E no meio da viagem Desprezaste a sua cruz Selado como o Espírito Santo E agora, no entanto, não abandone Jesus Suporta neste mundo as paixões Que proclama as multidões E o caminho é Jesus Aquele que na triste luz morreu Filho amado do meu Deus Para difundir a luz Se és um desviado, vinde já Ele quer te consolar Com as glórias do porvir Se queres morrer Então sozinho Viver fora do caminho Que Deus preparou pra ti Por isso é que mais feliz eu sou A servir ao meu Senhor O autor da salvação Tirou-me de um charco de pecado Ele tem me sustentado Com as suas fortes mãos E do que neste mundo vai passando Jesus Cristo está chamando Ele quer te libertar Amigo, dá um passo pra Jesus Deixa as trevas, vem pra luz E com Cristo reinará Amigo, dá um passo pra Jesus 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 Não tem mais três somente no Senhor Os anjos acampam ao seu redor E todos os que buscam com amor encontrarão Jesus que para sempre viverá Mulher, não chores assim por mim Por todos os pecadores foi que eu vi Por isto é que eu sofro esta dor Disse Jesus, morrei pendurado numa cruz Agora tudo já está consumado Todo poder foi-me dado No céu e na terra e no mar Eu sou bem Em breve o meu povo eu buscarei No céu e na terra e no mar 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 Meu amigo, hoje tu tens a escolha Glória Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje, hoje Cristo te quer libertar Procura a paz neste mundo Tem prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Ele já não te satisfarão Ele já não te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje, hoje Cristo te quer libertar Vida ou morte qual vais aceitar Por acaso tu riste, oh amigo Quando ouviste falar em Jesus Quando ouviste falar em Jesus Mas é Ele o único meio É o único meio Que salvar Te salvar Te salvar Pela morte Pela morte De morrer Na cruz Meu amigo, hoje tu Tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com os corações lindos poderão ter o gol nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus. Trilharás se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vem a conversar, com Jesus no infinito. Sei que Ele está me ouvindo, minha voz e o meu grito. Meu amor por ti é grande, amor igual nunca foi visto. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Jesus Cristo... Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Santo Mestre, não esqueça, o povo precisa de ti. Muita gente já te amo, eu 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 te amo. Muita gente já te esqueceu, Jesus. Eu, porém, não te esqueci. Eu queria conversar Com Jesus no infinito Sei que Ele está me ouvindo Minha voz e o meu brilho Ah, santo mestre, não esqueça Ah, o povo precisa de Ti Ah, muita gente já te esqueceu, Jesus Eu, porém, não te esqueci Ah, meu amor por Ti é grande Amor igual nunca foi visto Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Você sabia que meu médico é Jesus? Você sabia que o remédio é Jesus? Você pode não acreditar Ele dá cura e você vai enxergar Põe bem as palavras do Senhor Ele é remédio, cura toda a sua dor Seguindo a Ele você não vai mais sofrer Porque o remédio é Jesus que tem poder Agora eu passei a acreditar Que o remédio é Jesus que vai salvar Não preciso deste mundo de horror Tem meu remédio, é Jesus meu Salvador Agora falta você experimentar Esse remédio que seu médico vai lhe dar Você provando vai sentir novo sabor E vai dizer que foi Cristo quem curou Você provando vai sentir novo sabor E vai dizer que foi Cristo quem curou E vai dizer que foi Cristo quem curou E vai dizer que foi Cristo quem curou Na cidade santa onde Jesus nasceu Na cidade santa onde Jesus nasceu A polícia correu longe E o rei mago descobriu Saíram apressado para onde a estrela surgiu Jerusalém 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 Cidade santa Do meu Senhor Jerusalém 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 Cidade santa Cidade santa É a cidade do meu Salvador Cidade santa Cidade santa Cidade santa Cidade santa Cidade santa É a cidade do meu Salvador Da e por diante começou a perseguição Prender o nosso mestre como prende-se o ladrão Foi preso e amarrado, mas nada reclamou Todo o nosso pecado foi ele que o levou Jerusalém, Jerusalém Cidade Santa do meu Senhor Jerusalém, Jerusalém Cidade Santa é a cidade do meu Salvador Quando enfim tudo isto terminar E as lutas sem fim se acabarem Se a cruz muito pesada é levada Se trocamos pelo fardo do pecado Ao vivemos Cristo não mais tardará É demais tanto o sangue e a jorra Quanta fome, quanta gente oferecer Quantas criancinhas em nós sempre já morrer Oh, meu Senhor Já dá tempo na de jantar Sorrisos alegres e jovens brincando Só temos terror A canchete da sustento A ordem de jantar A ordem de jantar Que se derra com ódio satan Triste fim do que vivemos por aí Muita dor, muita gente a se extinguir Tanto ódio, tantas brigas e adeus Pra que esse é o que existe Tudo, tudo é de Deus Nós devemos consciente nos conformar O que o par gratuitamente dá Mesmo que o mundo tudo possa te pertencer Pra que esse é o que o par gratuitamente Pode hoje aperecer A tua cor, meu Senhor Já não vi os anos a ti Sorrisos alegres e jovens brincando Só temos terror A canchete da sustento Só homens em tanques de guerra Porra de um matão Só homens em tanques de guerra Porra de um matão Só homens em tanques de guerra Porra de um matão Porra de um matão Onde eu vivia sem Deus Eu não conheci a paz Vivia no mundo de trevas Sem Jesus Eu sofri Tá demais Mas hoje encontrei A paz que eu desejei Estou no caminho Que me leva ao céu Eu canto feliz Pois a Bíblia me diz Que em breve estou no céu Junto aos querubins Eu ao mesmo este dia chegar Pra no céu Pra no céu Pra no céu Com o sanjo cantar E a face De Deus contemplar Parece sempre Parece sempre No eterno lar Mas hoje encontrei A paz que eu desejei A paz que eu desejei Estou no caminho Que me leva ao céu Que me leva ao céu Eu canto feliz Pois a Bíblia me diz Que em breve estou no céu Junto aos querubins O fim está chegando Irmão vão orando Procure ficar Ao lado de Deus Em breve nas nuvens Ele vai descer E é o bom mestre irmão Quem vai escolher Irmão não se assuste Não tem mais clamor Pois tudo isto É sinal do Senhor O fim está chegando Irmão Jesus vai voltar Vamos santificando Irmão E a Deus adorar Por que tu murmura Por que tu murmura Porque faz assim Por que tu murmura Por que tu murmura Por que tu murmura O fim está chegando, vamos dar a mão. Ai, que saudade que eu tenho, de meu Jesus, meu pastor. Pregaram ele na cruz, crucificaram Jesus, como ele sofreu pra nos salvar, demonstrou provar de amor, venha e dê um passo pra Jesus, que lhe dá dez pra você. Eu também era do mundo, do mundo da perdição. Eu me entreguei para Cristo, Cristo me deu uma mansão. Esta mansão que eu ganhei, não vou perder, ela se chama Jesus. Venha e ganhe também para você, este amor de Jesus. Eu tenho saudades dos céus. Eu tenho saudades de ver Jesus, só em ver, contar suas maravilhas. Eu tenho anseio de ver Jesus, eu tenho anseio de ver Jesus. Tenho anseio de contemplar a Jerusalém, que preparou Jesus o nosso sumo bem. Tirai a pedra irmão, tirai a pedra irmão, tirai a pedra irmão, porque ele pede Jesus entrar em seu coração, tirando a pedra irmão, assim Jesus poderá reinar em seu coração. Tenho certeza que o meu sonho vou realizar, tenho certeza que minha saudade desfarei. E nos céus, com os anjo, eu vou morar, e com Jesus eternamente reinarei. Tirai a pedra irmão, tirai a pedra irmão, tirai a pedra irmão, porque ele impede Jesus entrar no seu coração. Tirando a pedra irmão, tirando a pedra irmão, tirando a pedra irmão, assim Jesus poderá reinar em seu coração. Tirai a pedra irmão, tirai a pedra irmão, tirai reinar em seu coração. Jesus, por que o mundo é indiferente? Por que não sabe o valor da liberdade? Por que andam sem destino neste caminho? Sem Jesus, por que preferem viver num mundo sem luz? Mas um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que desejei. Jesus, por que o mundo é triste? Já não existe amor nem união. Por que preferem viver em guerra e aflição? Se em Jesus nós temos proteção. Mas um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que desejei. Mais um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que deseje. A paz que desejei. A paz que eu desejei. A paz que 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 desejei.